Bem-vindos ao canal Dona Violeta. Hoje eu vou fazer o replantio das mudinhas que eu fiz por folha e já enraizou. Eu vou fazer o replantio. Aqui tem substrato de rosa do deserto, um pouquinho de pedrisco e esse substrato de rosa do deserto, ele leva casca de pinos, carvão moído e acho que um pouquinho de terra. E eu vou acrescentar nesse substrato vermiculita. Isso aqui ajuda a terra não ficar muito seca. Uma colherzinha só de vermiculita, tá? Não coloca muito não. Tá vendo como esse substrato é bem sequinho? Se o dia for um dia muito seco e você molhar só com esse substrato, rapidamente vai secar. E aí, como é mudinha, tem que estar sempre úmido. E a vermiculita ajuda isso. Ajuda o substrato a ficar úmido. Mas eu vou botar pouco porque eu já fiz a experiência de colocar um pouco mais do que eu coloquei agora e não deu muito certo. Ficou úmido demais, a folhinha acabou apodrecendo. Então tá aqui, olha, o resultado. Deixa eu até botar aqui perto da terra que eu acho que vai dar pra vocês verem melhor, tá vendo? Ó, ó a raizinha. E agora eu vou colocar aqui essa folhinha aqui de violeta ela é dessa muda aqui, que está na cabecinha da bonequinha, da dona violeta. E essas folhinhas aqui enraizada é da violeta azul, mas ela não tá florida no momento, então não tem como eu mostrar pra vocês. Isso aqui eu vou ter que rasgar aqui o plástico. Aqui, ó, como é que tá. Tá vendo? Enraizou bem. Inclusive, ó, já está até brotando a folhinha aqui. Então, eu tenho um vídeo aí que eu mostro como é que eu fiz essas mudinhas por folha, né? Só que eu fiquei devendo replantar. Então, eu tô mostrando agora a vocês como é que eu faço. Tá vendo? Esse aqui, eu cobri bem, porque só tá na raiz, então eu vou cobrir bem e daqui a pouco vai brotar. Agora aqui, como já tá com brotinho aqui, então eu não vou afundar esse brotinho, não. Não vou enterrar esse brotinho, não. Vou deixar assim, tá vendo? Vou até pegar uma coisinha mais fininha. Pera aí. E é isso. Eu coloquei nessa bandejazinha justamente pra mim poder encostar, escorar a folhinha. Porque se eu planto reto assim, com certeza essa mudinha aqui ia acabar sendo soterrada aqui com substrato. Aí eu venho aqui, como aqui só tá um furinho, se eu puxar, pode ser que eu arrebente as raízes. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que chegar aqui, tirar esse plástico e rasgar. Quando chegar bem próximo da folha, eu rasgo o plástico. Isso aqui é aquele plástico filme, né? Depois vocês vão lá e... que tem vídeo eu fazendo essa mudinha. Agora eu vou regar, né? Pra umedecer esse substrato. Próximo dia. Então é isso, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificações para receber vídeos novos e até o próximo vídeo.